A CIDADE NO BRASIL 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 Porra! 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 Espiral! Enfim! Enfim! Estão me jogando? Inimigo não é despedido! Ingrante ameaça ao máximo! Não é nada, não é nada, não é nada. Protocos de avanços ativados. Destultores iônicos atingindo o transporte. O que é isso? O MTC chegou ao ponto 2. Os novos ataques devem ser interceptados. Pode operação secreta preparada. Isso é pra nada! Iniciando o resfriamento. Inimigo novo, invad ameaça máximo! Ah! Não, não dá! Não há nada! Ah! Ativando mostratores. Eliminem danos deles. Danos mecânicos ao transporte. Já chega de erros. Não deixem os clones atirarem de novo. Já chega de erros. Hum, esse é só que eu sou uma mesa. Ah, hum, hum. Me defender. Estrutores iônicos atingindo o transporte. Atacando o palácio agora. E outras se unem os colegas. Continuem, não importa o que aconteça. MTT em posição. Fase 1 concluída 16 segundos antes do prazo. Ataquem os clones próximos e preparem-se para a fase 2. Granada Armada. Unidade tomando controle da porta a leste. Granada lançada. Com перifira disponível. Que廢 retirouints todas das armas? Não me atacar, você vai! Clique Dock 2 Clique Dock 2 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?